Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias. Sem conseguir atendimento no Hospital Regional de Ceilândia, uma mulher deu à luz a um bebê na portaria da maternidade da unidade de saúde. De acordo com familiares da gestante, ela chegou a esperar por 13 horas no local sentada, mas não foi atendida a tempo. Quando a mulher entrou em trabalho de parto, ela teria sido ajudada pelos próprios pacientes, que também aguardavam em atendimento e deu à luz no chão do hospital. A família alega que recebeu a informação de que não havia médicos para socorrer a mulher. Minutos depois do início do parto, duas enfermeiras chegaram para ajudar. O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, confirmou que o feriado será prolongado para os funcionários públicos do GDF. O Ministério Público e o Ministério Público de Contas encaminharam ao Executivo Local uma recomendação para que fosse suspensa a folga no último dia útil da semana. No entanto, o feriadão deverá valer para todas as instituições ligadas ao GDF. Segundo os órgãos, o ponto facultativo prejudicará a prestação de serviços para os moradores da capital. Após denúncia, um homem de 69 anos foi preso sob acusação de estupro do neto de 9 anos de idade. A prisão foi realizada nesta terça-feira no Riacho Fundo 2. Segundo a polícia, a ex-enteada do homem não estava indo ao colégio e depois de uma denúncia feita pela escola, a garota contou que teria visto o ex-padrasto abusando sexualmente do garoto durante a noite e por isso não estava frequentando as aulas. A adolescente formou a polícia que fez a denúncia porque o suspeito queria retornar para a cidade natal no Maranhão e ainda levar o garoto. Estaremos de volta sexta-feira depois do feriado com mais uma edição do Clica Notícias. Tenham todos um ótimo feriado.